O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 20, fala assim pra gente Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais Hoje o Senhor te diz para não temer, pois Ele está contigo Talvez você não esteja vendo, não esteja contemplando suas mãos Não esteja sentindo seu cheiro, mas Ele está aí com você, tá ligado?